Essa é a entrada, o lugar que você passa o crachá, os espaços são muito amplos, dá para a gente ver aqui os espaços. Estou caminhando aqui, tudo muito limpo, tudo muito bem decorado, há banners, interessante que há a história da LeVry, muito bacana isso aqui, há um conjunto de painéis mostrando a história da LeVry. Essa aqui é a classe, estou dentro da classe, Classroom do Futuro, essas aqui são as mesas, quatro arranjos de mesas desse tipo, um, dois, um terceiro aqui, e onde eu estou, tem o quarto. Podemos ver aqui um projetor, esse projetor ele mira nessa parede, então ele projeta nessa parede, e a tela está do outro lado, então as paredes são todas desenháveis. Essa parede aqui é todinha desenhada, todinha desenhada, pode pegar a caneta e mexer direto com ela. Então, o chai, of course, move muito bem, mas também pode ser movido, você pode criar um quadro, você pode ter uma configuração, qualquer um quadro, você pode ter um quadro, você pode ter um quadro, você pode ter um quadro, e, desde que o Podium Professor agora tem o Podium Smart Podium, ele vai ter um quadro para esses dispositivos. Ok. Ele vai ter um quadro e replicar no Podium Smart Podium. Isso é isso, qualquer coisa que você quiser, ele vai aparecer aqui, ele vai te dizer quais dispositivos são conectados. Aumento aqui, ele está conectado, ele vai aparecer no PC, em todo o poder. Esses são os parceiros. Essa é uma sala. Podemos ver o padrão das salas, as mesas. Aqui é o púlpito do professor. Está a pano. Isso aqui é um equipamento de viva voz. A lousa, a lousa tem um, ela é imantada, com o relógio bem no centro, para controlar a aula. O telefone que pode fazer conferência, inclusive a possibilidade de conectar uma sala com outra sala, através desses telefones. Está um pouco escuro, essa sala é uma sala de laboratório, podemos ver o quadrão do laboratório, fica embaixo, aqui está a CPU, uma tela retrátil no teto. Vou mostrar aqui, tem as tomadas, também no laboratório, uma impressora, aqui mais uma sala de aula. Essa sala, que as paredes, as paredes, dá para escrever nas paredes, existem quadros que podem escrever na parede, mas o conceito também é o mesmo. São mesas, mesas para duas pessoas, cadeiras com roda, tomadas no chão, um púlpito, uma lousa, um relógio, uma tela retrátil. Essa é uma área de convivência, uma grande área de convivência. Muito bacana, pode conversar, mais um painel, há aqui também um projetor, não sei se esse espaço pode ser usado também como espaço de sala de aula. Aqui são os relógios, muitos relógios. Outro relógio aqui, espalhado, em todo lugar há um... Uma lanchonete, espalhado, uma cafeteria, girantes. Vamos ver a decoração. E aqui é o Insange. Os bebedouros, outros bebedouros aqui. São todas as torneiras automáticas. Centro para deficiente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.